Vou fazer o grande vazio da sua vida Uma música que mudou a minha vida Depois que eu descobri que toda mulher tem um grande vazio Essa música me ajudou a interpretar Eu queria ser o frio dental do seu maior Ser tudo aquilo que você sempre sonhou Ser seu amante, ser amigo e ser fiel Eu queria ser seu hipoclás depois da praia Que é pra viver dentro da sua minissaia A aracnídea mais bonita eu nunca vi Lembro, todo domingo nós lá na pitiçaria Batava um pouco de dinheiro todo dia Pra comer uma de frango e catupiry Lembra, depois a gente passeava de lá preta Eu freava só pra sentir a sua teta Batendo em minha coça Que tensão Eu ainda quero ser tudo da sua vida Ser uma tatuagem ou então uma ferida Mas neste teu corpo é que eu quero morar Ainda toco ser uma cara que apodrece no seu dente Se for preciso Se for preciso, sou o seu absorvente Mas tampo o grande vazio da sua vida Vem lá Vem lá Vem lá Valeu Vem lá 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 Vem lá